Traders e investidores, sejam bem-vindos, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Entre Touros e Ursos, e desta vez aqui eu tenho um novo colega ao meu lado, já já eu vou dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para ele, e já recepcionaram também o nosso convidado, mas antes eu queria passar um recado aqui importante para vocês, estamos retomando então na nossa terceira temporada com uma proposta diferente, a gente vai estar trazendo aqui mais uma vez grandes nomes do mercado, traders especialistas, professores de mercado, a gente está batendo um papo e está extraindo o que for de melhor para você trader, então segue nos acompanhando, vai ter muita coisa bacana, muita novidade nessa terceira temporada do Entre Touros e Ursos, tá certo pessoal? Então para a gente começar, deixa eu primeiro dar um bom dia aqui para o meu colega, e aí Luiz, como é que você está? Seja bem-vindo aí ao Entre Touros e Ursos. Tudo certo, muito feliz de fazer parte dessa terceira temporada, e com certeza trazer conteúdo, conversar com especialistas de mercado, eu acho que é o que nos move, eu posso dizer assim, então muito feliz e vamos em frente, hoje a gente tem aí um convidado especial também, a gente vai cada vez trazendo mais conteúdo e conversando mais com eles, e com certeza vai ser produtivo para a galera também. Com certeza, eu acho que a proposta dessa terceira temporada é agregar cada vez mais valor para o trader, para o cara que está lá, tabuletando, está na conta real, tem as suas dificuldades, então a gente vai trazer conteúdo aí para o trader raiz, certo, e nada melhor que começar essa temporada aí com o Camilo, também conhecido como doleiro jackpot. Camilo, como é que você está, cara? Seja bem-vindo. Tudo bem, prazer estar aqui. Tudo certo. Camilo, a gente vai passar um pouco da tua história, vou te questionando, vamos falar um pouquinho do teu operacional, da tua visão. Então, para quem não conhece aí, o Camilo está pessoal, acho que mais conhecido aí no mundo do trader por doleiro jackpot, então pegou bastante esse sobrenome, mas trader profissional, professor de mercado também, tem as suas mentorias, especialista em dólar futura, um ativo aqui também, dos mais queridinhos aqui para a galera, acho que a gente vai falar bastante também sobre dólar, então é uma honra estar te recebendo o nosso podcast aqui. Honra a mim, é. Maravilha. Luiz, para a gente começar, vamos perguntar aqui como é que é esse início dessa trajetória aqui, tá, Camilo? Vamos saber mais dele, né? Com certeza. Todo mundo, acho que já te conhece, já está com, vamos colocar a tua persona já consolidada assim no mercado, né? Já tem o teu operacional, tem ali, já participou de vários conteúdos também aqui no canal da Lógica, né? E agora a gente tem essa oportunidade de estar batendo papo, conhecendo um pouquinho da tua trajetória, das tuas dificuldades, dos teus erros e acertos, certo? Até o nosso, um grande abraço aí para o Lucas Guedes, nosso parceiro aí também, já comentou que tem uma história aí bacana. Então, quero saber, fiquei curioso, assim, vamos voltar lá atrás, vamos voltar lá atrás. Camilo, aprendiz quando foi picado pelo bichinho do mercado financeiro. Bom, resumidamente, né? Porque senão eu vou começar a falar, o podcast vai ser só sobre isso. Mas eu tive sempre uma paixão pelo mercado, apesar de nunca ter tido muito conhecimento lá no início, foi por influência principalmente do meu avô materno, que ali pela década de 80 ele teve um fundo de investimento, ele e o irmão dele, mas ali começou mais ou menos a minha paixão, conhecendo essa história dele. Mas eu comecei a trabalhar com o mercado em 2017. Foi apresentado por um amigo meu na época. Eu conheci através, na verdade, o mercado de dólar e índice, o mercado futuro, eu conheci através de uma mesa proprietária. Ele chegou e me mostrou, apresentou a ideia da mesa. Então, meu primeiro contato com o mercado futuro foi com uma mesa. Eu, por exemplo, na época não sabia que eu poderia abrir uma conta numa corretora, botar o meu dinheiro e operar X mini contratos com o meu capital. Achei que eu só conseguiria fazer isso de uma forma mais institucionalizada, ou dentro de alguma mesa, ou operando para algum banco, algo do tipo. E nessa época eles já te explicaram mais ou menos o conceito da mesa, ou foi a mesa e os caras operando para ti? É, tá, beleza. Então, para mim era mais ou menos como se eu me tornasse um empregado da mesa, tivesse minhas metas, etc. Mas ali foi o meu início. Eu acabei me apaixonando muito pelo mercado logo de cara e defini que, bom, independente do que acontecer daqui para frente, eu vou fazer isso aqui dar certo. Então, nunca foi uma opção desistir. Isso, acho que foi um divisor de águas, assim, no meu início. Então, eu conheci por essa mesa e depois de um tempo eu descobri que eu não precisaria da mesa para operar. Aí fui operar de forma autônoma já, em seguida. Mas esse foi o meu primeiro contato, né? Eu não sei exatamente porquê, mas o dólar sempre foi a minha paixão, assim, o índice nunca foi muito com a cara dele. Apesar de até ser um ativo mais popular entre as pessoas físicas, eu acredito que o índice tem muito mais popularidade. Eu nunca me dei muito bem com ele, assim. Sempre teve uma relação de pouco amor e muito ódio, sabe? O dólar já casava muito mais, assim, as informações. E isso, voltando ainda na mesa, né? Já foi apresentado as opções que a galera operava lá, índice dólar, já era uma mesa mais voltada para os futuros. Hoje em dia já tem várias mesas até, inclusive, recentemente, a gente está fazendo umas parcerias para o mercado internacional nas mesas, então vem evoluindo, né? É uma coisa legal. Mas eu queria entender se aquele ambiente, aquele teu primeiro contato com o ambiente trader, assim, vamos colocar assim, já foi, olha, a galera aqui está operando futuros, é dólar, sabe? Teve uma influência ali já? Sim, bastante, bastante. Nessa época, salvo o engano, essa mesa era a mais conceituada, assim, do Brasil. Se eu não me engano, só se operava derivativos e índice, né? Futuros ali, não se operava ações. Hoje em dia, tu vê nas mesas brasileiras a opção de operar papel, né? Então, na verdade, já faz alguns anos que você vê isso, mas se eu não me engano, na época era só dólar e índice, né? Inclusive, o assunto mesa proprietária aqui no Brasil, eu acho que ainda está engatinhando muito, apesar da gente ver um crescimento exponencial, assim, na quantidade de mesas e de opções para a pessoa que quer fazer teste para uma mesa, algo do tipo, eu ainda acho que é um negócio que está incubado ainda, sabe? Ele precisa evoluir muito no que as mesas querem propor para o mercado e o que o mercado busca nas mesas, né? Acho que é uma via de mão dupla, assim, não adianta só a empresa ofertar alguma coisa, mas a contrapartida também tem que reivindicar algumas coisas, eu acho, né? Mas eu acabei caindo mais em dólar e índice no mercado futuro justamente por essa influência da mesa, com certeza, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de risco, gosta muito de risco, né? Sempre fui do gamble, sempre gostei de jogar, de apostar. Então, acho que o mercado de ações, assim, no primeiro momento, ele não faria muito sentido para mim, né? Eu, como acho que 98% das pessoas que chegam no mercado, desde a época que eu entrei até hoje, as pessoas querem resolver a vida em, de preferência, de hoje para amanhã, né? No máximo uma semana, mas de preferência. Tudo der certo até as 18, aí. Eu tenho contas para pagar, né? Então, comigo não foi diferente, eu queria resolver e fazer a minha vida, né? E eu caí num mercado de muito risco, né? E fez muito sentido, na realidade, com o meu perfil, assim, eu consegui casar muito bem as informações. Óbvio que no início foi bem doloroso, digamos assim, porque assim como eu tive uma ascensão muito rápida quando eu comecei a operar em conta real com o meu dinheiro, é que foi um negócio totalmente fora de script, assim. Não, conta para nós, conta para nós. É, eu botei, eu comecei com 5 mil reais na conta numa quinta-feira e na sexta-feira, fim do dia, eu já estava com 12 mil de saldo. Então, tipo, o mais que tinha dobrado. Só que o meu gerenciamento de risco na época era um negócio absurdo, eu estava com 5 mil reais na conta operando 50 mini, então era óbvio que eventualmente ia explorar algum problema. E eu quebrei na segunda, então no meu terceiro dia operando eu quebrei, né? Então a minha ascensão foi muito rápida e a minha queda também. E assim como eu falo até hoje, que ali em 2017 quando eu comecei a trabalhar com o mercado e pedi demissão do meu emprego, eu digo que eu tive um pouco de sorte, um pouco para muita sorte, porque eu peguei uma época muito boa do mercado para o meu operacional, sabe? O cara que vive de mercado, ele sabe que o mercado é cíclico e tem situações em que ele não vai estar muito bom para a tua análise, ele vai favorecer mais outro tipo de análise, outro tipo de tomada de risco, de logística operacional, enfim. E eu peguei uma época de mercado que era maravilhosa porque eu tinha estudado até aquele momento. Então eu tive uma ascensão muito rápida no mercado por conta desse timing, né? Isso é uma coisa que eu gosto de frisar muito com as pessoas que começam hoje ou que me buscam no educacional, como mentor, etc., que cara, tu pode ser o melhor operador de tendência de dólar do Brasil. Se tu pegar um mercado que está numa época lateral, sem direção, tu não vai conseguir desempenhar o teu melhor, né? Então isso é uma coisa que, por exemplo, eu não ouvia se falar muito no meu início e que eu acho que é meio que fundamental, sabe? Isso teria me dado alguns cliques assim no início de, porra, talvez eu não esteja fazendo tudo errado, talvez eu esteja fazendo o que eu sei fazer certo no momento errado, né? Então eu tento dar uma frisada aí com o pessoal, porque o pessoal tem aquela mania de, ah, vou operar de X forma, isso aqui não está mais dando certo e agora eu vou para Y, depois eu vou para Z, depois eu vou para A de novo, vai o alfabeto inteiro. Daí o cara não percebe que, na verdade, ele só está fugindo do que de fato ele sabe fazer, do que é mais confortável para ele. Ele só está buscando alguma coisa que seja consistente o tempo inteiro. mercado, na minha percepção, não funciona dessa forma. Show, legal. Até tem um ponto que agora a gente vê muito aí na questão das mesas que a gente vai, lógico, tem um grande gerenciamento de risco por parte da mesa e a gente vê muitos traders que se iniciam por conta própria, né? Hoje, que nem tu falou no teu tempo ali, tu não tinha essa percepção ainda. Sim. Mas tu acredita que é um bom início começar daqui a pouco pela mesa por questão de aprendizado, gerenciamento, porque eu vejo que o pessoal é uma parte que tu ser o próprio responsável pelo teu operacional, pelos teus resultados, daqui a pouco tu não respeita alguns detalhes. E por tu ter começado pela mesa, tu acha que foi melhor? O que que tu vê hoje? Bom, eu posso falar baseado na experiência que eu tive na época, né? Foi há sete anos atrás, não sei como é que está hoje em dia dentro das mesas, como é que é o suporte, enfim. Mas na época eu senti... A impressão que eu tinha, que eu seria acolhido pela mesa quando eu fizesse o teste ou passasse, enfim, era uma e a realidade era outra. Eu me senti mais um, assim, vai, faça teu nome, sabe? E eu acho, não é isso que eu acho que a gente está engatinhando muito aqui nessas estruturas de mesa, eu acho que o mercado brasileiro carece de mesas que o objetivo seja o de formar e pegar mais pela mão de operadores e inserir o cara no mercado de fato. Tipo, a partir daqui tu está embaixo da nossa asa, digamos assim, tu tem o nosso suporte e o nosso objetivo é que tu ganhe dinheiro, mas que tu ganhe dinheiro para a gente também. E eu vejo que, eu não vou falar, não dá para generalizar, mas que muitas das mesas brasileiras o objetivo é ganhar dinheiro com as inscrições, basicamente. Se tu vai ler os regulamentos, por exemplo, esse tempo eu estava lendo regulamentos de três mesas que os mentorados meus queriam fazer teste, eu estava vendo qual era a melhorzinha. que o regulamento da maioria das mesas é praticamente um negócio feito para tu te sabotar e eventualmente tu cair fora e tu voltar para a etapa 1, que é tu pagar o teste para fazer o teste de novo. Eu acho que enquanto a gente continuar numa estrutura assim, é um pouco complicado para o operador, sabe? Eu acho que não é um grande diferencial no fim das contas, mas tu pegar algumas estruturas de mesas gringas ali, cara, aí já é outra coisa. Já foca bastante nesse detalhe aí. Sim. Eu acho que a gente está amadurecendo o mercado, eu ainda acho que, não vou dizer para o cara que está começando assim, sabe? Tipo, não sabe nada de mercado, eu acho que a pessoa tem que saber um pouco, mas me pega um pouco essa questão de terceirizar o risco, assim, sabe? Sim. Hoje a maioria dos traders, infelizmente, não sabe como manejar risco. Sim. Não sabe. Então quando tu terceiriza essa responsabilidade, isso é bom. Porque às vezes tu tem uma estratégia boa, tu tem uma visão bacana, só que tu peca na mão na gestão de risco. Então a mesa te dá esse suporte de tu terceirizar essa responsabilidade. Isso eu acho bacana nas mesas ali. Mas até, a gente entrou no assunto das mesas, mas eu fiquei curioso na tua trajetória aqui, Camilo. Que tu comentou o seguinte, ah, em determinado momento eu pedi demissão do meu emprego, quis focar 100%. Detalhe um pouquinho para nós dessa transição, assim, de carreira que tu fez para o trading. E isso foi mesa proprietária, primeira experiência como trader pessoa física, consegui algum resultado, migrei, como é que foi esse pulo de eventos? Isso foi início de 2017, que eu fiz o primeiro teste da mesa proprietária, inclusive foi em fevereiro de 2017. Hoje faz sete anos esse mês. Legal. É. E a minha primeira experiência operando em simulador foi no teste da mesa, que eu quebrei na primeira operação no teste da mesa. Acho que eu não comentei. O gerenciamento de risco bem eficaz, assim, né? E daí ali, acho que passou uma semana e o meu amigo que tinha me apresentado a essa mesa falou, cara, tu consegue criar uma conta na corretora, alocar teu dinheiro e operar lá teus 50mini, que era o que eu tinha, eu estava usando como base, assim, para o teste da mesa. Aí eu quebrei essa conta, né? Que eu falei que eu dobrei a conta em dois dias, quebrei a conta no terceiro. E eu, bom, na época o resultado da equação para mim foi o seguinte, minha técnica é relativamente boa, eu consigo ter uma leitura boa do mercado, mas o meu gerenciamento de risco é ridículo. Então eu tenho que estudar um pouco mais sobre isso, de gerenciamento, e enquanto isso eu vou juntando dinheiro e volto. E acho que em um mês, eu não me lembro exatamente, acho que foi um mês, eu voltei para o mercado, com 5 mil reais de novo e com um gerenciamento bem mais definido, com menos alavancagem. E fui ali trabalhando no mercado com o objetivo não de ter lucro para sacar no fim do mês, mas sim de rentabilizar aquele capital e tentar transformar num patrimônio relativamente bom para eu poder trabalhar e capitalizar em cima daquilo ali, viver minha vida em cima daquela rentabilidade, em cima do capital. Então acho que foi por maio, isso aí que eu estou falando é final de março, ali, abril, acho que foi para o final de maio, início de junho, que eu falei que eu queria pedir demissão, só que eu tinha que treinar uma pessoa para ficar no meu lugar. Aí a informação que eu vi foi, bom, pode sair, mas tu vai treinar a pessoa para ficar no teu lugar, quando ela estiver treinada, aí tu sai, beleza. Aí nesse meio tempo eu trabalhava lá ainda e operava. Só que, imagina, tinha dia que eu ganhava, em um dia, em uma manhã eu ganhava três vezes o meu salário do mês. Aí eu estava me lixando do trabalho, basicamente. Foi uma grande responsabilidade, maturidade minha da época, porque eu não poderia simplesmente virar as costas por uma responsabilidade. Até porque na época eu cuidava do financeiro de três empresas, então era uma boa responsabilidade, assim. E eu deixei de lado completamente, deixei trabalho acumular, enfim. Mas aí eu treinei a pessoa e saí do escritório lá e vivo só de mercado. Isso foi, eu saí de lado dia 1º de outubro de 2017. A partir dali eu vivi exclusivamente de mercado. Fui começar a ter educacional ali pelo meio de 2018, um ano depois, um pouquinho menos de um ano depois. E em seguranças, assim, tu acha que, tipo, pelos teus resultados daqui a pouco já ser um pouco mais expressivos ali, que nem já acima ali do teu salário, isso foi aquele boost de confiança, vamos colocar assim, sabe? Como é que tu sentiu o outro ainda estava com, pô, daqui a pouco já quebrei uma conta, não sei, pode dar ruim. Como é que eu queria entender esse mix de sentimentos, assim? É, na época o que me levou a ter segurança, assim, para pedir demissão eram os resultados que eu tinha. Porque eu sentia que eu conseguia tirar muito suco do mercado, assim, quando ele estava muito bom. E quando ele estava ruim eu tinha perdas moderadas, mas não chegava perto do que eu conseguia ganhar num dia bom. Mas se eu fosse hoje, com a bagagem que eu tenho hoje, né? definir o que eu precisaria, assim, ter passado no mercado para bater o martelo de que eu pediria demissão e viveria só disso, eu esperaria eu pegar uma época muito ruim de mercado para ver se eu conseguiria sobreviver. Porque naquela época eu ainda não tinha pego uma época muito ruim. A minha primeira época muito ruim de mercado vem em 2018, na eleição. Ali eu peguei uma mudança muito absurda de perfil de mercado. O mercado em 2017, imagina, cheguei a tradear a dólar a 13,20, 13,30. Um dia de super tendência fazia 35, 40 pontos. Isso aí às vezes faz metade de um candle de hoje em dia. E 2018 foi uma mudança, sei lá, o range aumentou, a Tia Diego aumentou duas, três vezes, que era o range normal de 2017. E foi bem numa época que eu comecei a operar, para o meu tamanho, operar muito pesado. Então, eu estava operando às vezes com 100, 200 contratos do cheio num mercado que estava movendo três vezes mais. E eu não conseguia muitas vezes segurar o financeiro da operação. Então, eu penei um pouco para me readaptar. Então, se eu tivesse que bater o martelo hoje, voltando ao meu início, eu esperaria pegar uma época bem ruim de mercado para ver se eu conseguiria me reinventar e me readaptar para me manter vivo. Ou se eu só morreria na praia. E eu acho que é importante. Mas até esse ponto de se manter vivo, de ficar durante essa época, eu vejo que alguns treinos também têm aquela dificuldade. Digamos assim, eu estou com um suporte, eu tenho meu emprego, eu tenho algo ali. E aí não consegue ser tão realista. Porque sente na pele esse período hoje que tu passou agora. Tu já fez essa transição, tu sente isso. Mas eu acho que ali no ao vivo, realmente tu diz assim, eu vou tentar passar o período, porque eu acho que vem daquela essência de querer de hoje para amanhã, igual tu viu os teus resultados. Eu acho que o método, eu acho que ele se torna ainda mais difícil. Tu vai ter que ser mais perseverante ainda, eu acho, no que tu está buscando. Sim. O que eu vejo que é um problema também é que a maioria das pessoas quer ter uma mudança de vida, quer fazer uma transição da carreira que elas têm, do emprego que elas têm para o mercado. Só que o cara quer fazer isso tendo que todo mês fazer uma rentabilidade de mil por cento em cima de mil reais, porque ele precisa pagar as contas dele e ele não tem nada guardado, cara. Isso eu acho que é um problema até do nosso mercado educacional, de influenciadores de mercado, que não se fala muito da realidade disso, da transição real. Se fala muito da utopia do cara na beira da praia operando, tomando uma caipirinha, boletando 200 contratos do mini no celular. Dá para fazer isso? Dá. Eu já fiz e já fiz, mas isso não é o normal. O que é o normal e a realidade da maioria das pessoas que estão no mercado e querendo fazer o negócio dar certo? É uma pessoa que tem pouco capital, que ela quer fazer a transição do emprego dela para viver de mercado. E, cara, se ela ficar com a lógica de preciso rentabilizar esse dinheiro todo mês, o cara nunca vai viver de mercado. Na minha opinião, ele nunca vai viver. A probabilidade de ele conseguir viver é muito menor. Então, para mim, por exemplo, o que fez sentido na época era trabalhar alavancando gordura e com o objetivo de fazer com que o meu capital, que era pequeno, se tornar um capital grande, tomando um risco maior. Bom, a partir do momento que esse capital virar, esse X virar 10X, aí eu vou só rentabilizar esse dinheiro. mas eu vejo que isso é um problema. As pessoas querem resolver a vida do dia para a noite, mas de uma forma totalmente... As pessoas parecem que não raciocinam, que é meio irreal, completamente irreal. É isso. Adicionando um ponto, é muito pelo primeiro contato, às vezes, com o mercado. Sim, sim. Por exemplo, que nem tu comentou, pô, às vezes, já estava achando um lucro, mas imagina a pessoa que está no seu emprego, vai lá, primeiro ganho que seja de 300 reais. Pô, ele começa a fazer conta, né? Pô, ganhei 300 num dia. Sim. 300 vezes 20, vezes 21 dias no dia. Alguma coisa e... E está ali, né? É um dinheiro real, né? Sim. Eu muito me deparei com isso. Outros valores ali, né? Mas, pô, é um dinheiro real. Fez em 5 minutos, fez em 10 minutos, 15 minutos ali. Sim. Só que, claro, se fosse tão, tão fácil assim, ia ter um monte de gente milionária, né? Então, tem os seus riscos, tem os seus altos e baixos, tem as suas perdas, tem que ter gerenciamento de risco. A gente está ali de sarjinha, tem que cuidar com os tubarão, tem que pegar um cascalinho, sabe? Então, acho que entra várias questões. O que eu fiquei curioso, depois não sei se tu vai perguntar alguma coisa, mas eu já queria deixar aqui. Durante a tua transição, tu comentou assim, pô, a galera às vezes quer um retorno imediato. Mas, como é que foi a tua preparação, assim, sabe? Já tinha um colchão, já tinha uma greminha guardada, alguma coisa, tu estava... Eu falo que as pessoas estão erradas porque eu tive minha experiência estando errada. Então, eu tenho propriedade para falar. Não, eu não tinha... Cara, eu era uma pessoa extremamente desorganizada financeiramente. Sempre fui. O que me tornou uma pessoa organizada foi o mercado. Foi a diversidade do mercado e o ciclo ruim que me tornou uma pessoa organizada. Então, até esses 5 mil reais que eu falo que eu comecei e que eu voltei depois para o mercado com 5 mil era o meu salário. Como eu era financeiro, eu adiantava o meu salário. Então, olha a jogada de psicopata. Eu estava adiantando o meu salário para treinar no mercado. Já estava se alavancando do meu salário. Mais alavancado, porra. Então, eu não tive uma preparação muito boa. Eu sempre fui muito imediatista e muito ansioso. Então, no momento que eu defini, bom, eu vou viver de mercado, quanto dinheiro eu tenho, eu tenho 5, bom, eu vou transformar esse 5 em 500 e aí eu vou viver de mercado. Em quanto tempo? Mais rápido que der. Era basicamente esse o meu pensamento. Por isso que eu falo que eu acho que eu peguei um timing muito bom de mercado. Não sei se hoje, com a minha mentalidade, eu teria ido muito para frente ou estaria adiantando o meu salário até hoje para operar. É que isso é engraçado. Isso é até uma coisa que eu comento com o meu pai antigamente, quando eu era mais jovem. e meu pai me falava algumas coisas assim de pai para filho, né? E eu sempre observava assim o que ele falava e, bom, pai, por que ele está me falando isso? Ele falava, bom, quando tu for mais velho, tu vai entender. O cara vai ficando mais velho, ele realmente vai entendendo que aquilo ali faz sentido, mas quando o cara é pré-adolescente, adolescente, aquilo ali não fazia muito sentido. E essa experiência com o mercado, ela é similar, assim. Lá no início, ah, se eu estou sendo irresponsável, dane-se, né? Eu estou fazendo o que eu quero fazer e vai dar certo. Hoje eu já vejo com outro olhar, assim. Eu acho que... Talvez eu tivesse muito empacado lá no meu início justamente por ser uma pessoa mais conservadora, assim, de perfil hoje. Não sei se eu faria tanta doideira, assim, de ficar antecipando o meu salário para continuar operando. Acho que eu faria uma coisa mais cadenciada, com menos risco. E na época eu era muito tomador de risco, assim. Eu ainda sou, mas eu era muito mais. Tá, e durante essa trajetória, assim, que tu vai tendo os teus primeiros ganhos, tu viu que era possível e colocou esse plano aí super arriscado, super alavancado, certo? E tinha plano B? Tinha plano B? O que pensava? Ah, foi, foi, foi indo. Porque que nem tu comentou, pô, eu estava treinando alguém para ficar no meu lugar, né? Durante esse período de treino, tipo, teoricamente, tá, tu tá ali ainda, né? Sim. Sabe? Teoricamente. E foi um percurso, né? Vamos supor, né? Tu comentou, pá, estava ali, estando ganho, né? Mas, pá, se tu toma um revés ali, tu, opa, tá, mas agora eu já estou treinando o cara, assim, sabe? Então, queria que explicasse um pouquinho, assim, sabe? Tipo, ah, beleza, tomo risco, sei o que eu estou fazendo aqui, tenho meu operacional, está encaixado, estou numa época boa, onde é que está encaixado? Tipo, tem vários fatores que estão dando certo, assim, sabe? Mas tu nunca te preocupou, assim, tá, mas isso deu errado, sabe? E, pô, daqui a pouco, se eu quebrar de novo com o meu QB, assim, outro, não era opção para ti, vamos lá. Não, eu sempre tive pouco atrás da orelha, né? Como eu já falei, eu era mais inconsequente do que eu sou hoje, então não passava na minha cabeça, mas de uma forma bem mais remota, assim. Mas até, curiosamente, o que tu comentou faz sentido, porque duas semanas antes de eu sair, eu falei que eu sei dia 1º de outubro, o dia 1º de outubro foi até o domingo, duas semanas antes de eu sair, eu perdi o 80% do que eu tinha feito. E aí, já estava, tipo assim, eu estava treinando a pessoa, sei lá, 3, 4 meses, ou mais, sei lá, não me lembro. Eu, bom, agora não tenho falar, não, pode emitir ela, que eu vou continuar aqui, entendeu? Não tem mais salário quando virar um mês. Aí, ali, deu uma apertada, assim, eu, bom, o que eu fiz até agora não tem muita volta, né? E até porque era uma coisa que envolvia ego, porque era uma empresa familiar. Então, eu falar que eu ia sair daquilo ali, que era um negócio que tinha sido construído do zero, que eu seria o sucessor, que eu teria uma carreira muito boa ali, eu falar, ó, estou saindo daqui para fazer um negócio completamente diferente. Foi um negócio que mexeu, assim, com, talvez, com o ego de outras pessoas que estavam envolvidas. E eu falar, não, não vou mais, aí, eu sairia muito mal na situação. Não que eu deixei de, de, não que eu, não voltei atrás por conta disso, óbvio que não, mas, a partir do momento que eu tinha definido que eu ia fazer aquilo ali, era aquilo ali, e não tinha como dar errado, entendeu? Qualquer adversidade que acontecesse, eu daria algum jeito de manejar. Mas, isso é um assunto interessante, assim, tu trazer sobre o risco de quebrar de novo, né? Porque, eu acho que tem duas coisas que são, são um desfavor, assim, que acontecem no educacional e no lado de influenciadores de mercado, que é a glamorização da atividade, e essa, esse mito, né, de que o cara chega num ponto de consistência e de técnica que ele é inquebrável. Nirvana, né? É, o cara atingiu o ápice, isso não existe, na realidade, né? Não há dinheiro no mundo que não possa ser gasto ou perdido. Então, isso era uma das imagens, assim, que eu tinha na minha cabeça, que tinham botado na minha cabeça lá no início, que é um mito, que na verdade, tu não chega num momento onde tu não perde mais dinheiro, né? A consistência, as pessoas falam, ah, falta, o que que falta na minha virada de chave para ser consistente? Cara, consistência não é só ganhar dinheiro e não perder, né? Tu saber, para mim, como eu falei, até voltando para a pergunta que eu faria se eu fosse sair do meu emprego hoje, é o quão rápido tu consegue te adaptar frente a um novo mercado, né? Seria, para mim, a principal virada de chave, assim, a principal coisa que a pessoa precisa ter para ter uma virada de chave no mercado, né? E não necessariamente a consistência, né? Pô, legal, cara, sobre mudança de mercado, vou ter que entrar nesse tópico, assim, tem um grande parceiro ali da Neuógica, né? Tem um abraço para ele também, o André Hanna, né? Ele foi parceiro lá da Scalp, lá do Intuos, né? Fizeram, e ele, uma das lives que eu vi dele, né? Ele comentando já após todo esse período, né? Ele falou assim, cara, o meu operacional de giro, ele operava o tape reading, tal, com leitura de players, já não é mais o mesmo, porque, pô, o dólar é, o que ele comentou, é outra liquidez, é outra volatilidade, é outro momento, sabe? São novos players que estão entrando no mercado de dólar, porque, pô, todo dia entra um player novo, seja um trader para a sua física, seja um fundo, seja alguma coisa, certo? E o modelo operacional dele já, ele teria que revisar, teria que fazer ajustes, teria que adaptar, né? Ele optou por ir por uma linha mais investidora, Trabalhando um pouco mais o risco, né? Fazendo suas operações e deixar o giro um pouco, um pouco mais de lado, né? E até para a galera que está assistindo o giro, é quando você está praticamente no day trade frenético, assim, né? Então, você está, você ganha o dinheiro mais no volume de operações, certo? Do que deixar correr elas em pontos, eles estão só para, para comentar um pouquinho. Então, essa mudança de mercado, que a gente viu no mercado, eu gosto de ver ele como um organismo vivo, né? Ele está sempre evoluindo, está sempre evoluindo, tem novas pessoas entrando, motivações diferentes, e pelo menos agora, opinião minha, o mercado não é tão racional assim, O emocional domina, ah, tem 80% das ordens que são feitas por robôs? Tem, mas alguém programou aquele robô, se alguém era uma pessoa, né? Então, ainda tem muito espaço, principalmente para o trader, porque isso, teoricamente, é um prato cheio para nós, Sim. porque é oportunidade, dinheiro na mesa, o smart money, então, tem vários outros pontos, assim, né? Então, é legal que tu traz essa mudança, assim, tu viu o teu operacional, e eu queria que tu comentasse um pouquinho, fiz todo um contexto, né? Mas eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa questão de ciclos, assim, sabe? Como é que foi pegar, ali que tu comentou, foi 2018, pegou a eleição e virou, assim, como é que foi aquele baque de, putz, mercado virou, e agora, o que eu faço? Então, nessa mudança de mercado de 2018, eu dei uma penada braba, uma patinada, porque foi, casou exatamente com o momento em que eu tinha feito uma gordura e eu defini que eu ia operar maior e casou exatamente com a mudança de mercado. Vem no momento. É, uma mudança de amplitude, principalmente, né? O que mais me pegou foi essa questão, eu sempre gostei, sempre gostei não, eu sempre defini que meus stops seriam técnicos, né? O financeiro, tu joga dentro do técnico, tu vai moldar o quanto tu vai arriscar, naquela operação, em cima do teu stop técnico. E meu stop técnico, em 2017, girava em torno de 3 a 5 pontos, no máximo. Em 2018, não tinha stop de 3 pontos, pra mim, não existia. Pra grafista de 15 minutos no dólar, não existia. Então, o stop foi pra 10, 15 pontos. E foi um negócio que eu penei muito no início, porque eu me violinava demais. E eu fiquei relutando, eu, bom, não vou reduzir minha mão, não vou reduzir minha mão, e daí eu ficava me violinando, 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 e o mercado é uma coisa engraçada por causa disso, porque tem aquela situação que tu fala, hoje eu não vou me violinar, hoje eu vou deixar correr um pouquinho mais, e daí não é a situação que tu ia tomar um violino, é a situação que tu vai quase quebrar a conta. Era a do estoque, né? Exatamente. Ou, tipo assim, nossa, tu segurando a compra, nossa, segurou o dia inteiro o troço, não para de cair. Tu, não, vai passar daqui, agora é ladeira abaixo, aí tu zera, ele faz a mínima e volta, então o mercado de 2018 foi basicamente isso para mim, foi muito difícil de me readaptar. Foi praticamente o ano inteiro, assim, e também foi o ano que eu decidi operar a DI, então, acho que se eu tivesse que definir o pior ano operacional, assim, da minha vida, foi 2018. Engraçado, foi menos de um ano depois de eu viver exclusivamente de mercado. mas eu resolvi operar a DI também, a DI na época de eleição estava super volátil e na época de 2018 eu operava o 27, que era o longo. A corretora que eu operava, eu tive que ligar para a mesa para pedir para eles liberarem a DI, porque eles não liberavam para o varejo. Era só eu que operava o 27 na corretora. Então, era um monte de tubarão no 27 e eu ali com 25,50 contratinho de DI, entendeu? Cara, parece um pouco de esquizofrenia, assim, mas deu uma semana só catava o meu stop, assim, pá, catava o meu stop e ia para o meu lado. Tá bom. Tudo que eu estou fazendo está dando errado, tem que mudar alguma coisa. Eu reduzi o tamanho da minha mão. Duas coisas que eu nunca mudei foi o prazo temporal que eu uso no gráfico, sempre usei o 15 minutos para o dólar, né? Se eu vou operar mercado, por exemplo, cripto, vou operar futuro de cripto, eu opero 1 hora e 4 horas, porque é um mercado que trabalha em outra frequência, mas intraday aqui sempre foi 15 minutos. O índice 5, mas o dólar sempre 15. E isso eu não mudei. Eu mudei mais leitura de região, assim. Em 2017, eu olhava muito o preço específico. Ah, para mim, o gráfico está mostrando um ponto comprador no 30. Em 2018, eu já vi uma região compradora do 35 ao 20. E daí, por influência até do Alex Martins, que é o meu padrinho de mercado. Em 2018, comecei a falar bastante com ele, a gente acabou virando amigão, assim, mas ele me ensinou a lógica do giro e do estrutural. Tu montar um lote estrutural para a tendência, para a direção e com parte do resto do lote que tu tem, tu fazer scalp, fazer giro para ir melhorando o teu preço médio. Foi isso que me salvou, é isso que me faz estar vivo até hoje, foi isso que me fez sobreviver àquela época. Aquilo ali reinventou o meu operacional, porque eu era muito de fazer uma entrada seca grande, grande digo, a totalidade da mão fazia entrada seca e saia seco. No ganho ou no prejuízo eu saia seco. Não, aí quando o Alex me mostrou essa lógica eu entrava fracionado, fazia médio para trás ou para frente dentro da região, obviamente, sempre dentro da técnica e girava. Então, em dia muito bom, às vezes o meu preço médio estava numa cotação que o preço nem tinha chegado naquele dia. Óbvio, é o que eu falo para os meus alunos desde sempre, que eu comecei a falar sobre giro e querer ensinar essa lógica operacional, que giro é cemitério de malandro. Tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia tem duas pontas no mercado financeiro, no day trade, que ganham sempre e nunca perdem, o leão e a bolsa. A bolsa, cara, o que a gente paga de taxa para a bolsa é um negócio absurdo, absurdo, assim. Tudo bem, hoje em dia não se paga, a maioria das corretoras não cobra mais corretagem se você tem RLP. Nossa, eu peguei a época que a corretagem era cara e já era barata comparado a, sei lá, dois anos anteriores. E nessa época eu pagava cap ainda, então eu cheguei a pagar R$1.500 de cap por mês. Nossa. Só que a taxa da bolsa era menor, aí aumentou a alíquota, aí tem o negócio de alíquota que se enquadra. Só que, cara, hoje em dia você ficar girando e daqui a pouco tu, nossa, saiu no zero a zero, o giro salvou meu dia, aí tu vai ver tuas taxas, tu saiu bem negativo. Então é um negócio que tem que ser usado de uma forma muito, muito bem pensada, assim, porque senão é um tiro no pé, total. Cara, o que eu entendo do giro? Às vezes quando a gente fala assim, pô, a gente está em uma live, está em um conteúdo, o cara do giro, pô, o cara fica lá operando, operando, overtrade, associa coisas negativas. Para mim, assim, a definição, o giro é o trader que tem que entrar no mercado e fazer o que tem que fazer, fazer o que tem que ser feito, na verdade, essa é a frase. Por quê? Porque às vezes tem o cara que, pá, não, sou do giro, faço scalp, não sei o quê, não, mas daí faz giro só no gain, no loss ele faz, faz fing trade, no loss, então, cara, tipo assim, tem que se topar, tem que se topar, outra oportunidade, sabe? Tipo, tu tem que ser efetivo no teu trade, que nem tu comentou, não é de ficar girando, 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 vai sair no zero a zero, não, tem que ser efetivo, assim, sabe? Tu tem que cortar a perda e partir para a próxima e não hesitar para a próxima, também tem isso, né? Às vezes, pá, não, daí fica aguardando, fica aguardando, aguardando, daí não, não, se tu tá disposto a girar no mercado, tá com teu operacional sólido ali, tem que executar, assim, sabe? Tem que fazer o que tem que ser feito, né? É, um negócio que pra mim, que eu falo que o giro é cemitério de malandro, porque 2018, ali, quando eu comecei a usar isso, 2019, até 2020, tinha, quando eu operava maior, assim, eu montava um viés, digamos assim, em cima de um panorama que eu fazia do pregão anterior e eu, dependendo da abertura do mercado, eu me posicionava no leilão já de abertura, e bom, ah, mas eu fiz uma entrada muito descorrelacionada com o movimento do dia, vou girar o resto do dia para melhorar o meu preço, entendeu? Então, independente do, se fosse um mercado bom, se fosse um mercado ruim, como eu gosto de operar direção, mercado, para mim, bom não é todo dia, dificilmente tem um mercado espetacular, entendeu? Mercado de super tendência, ou que faz tendência bonita, pullback tendência, sabe? Para mim, isso é um mercado ideal. Então, hoje, eu já sou mais aquela pessoa que fica mais de tocar e assim, bom, hoje o mercado está bom, então hoje eu vou me expor. Hoje, se tiver que girar, eu giro até as 6h30 da tarde, entendeu? Mas nessa época, não, independente do dia, era 9h1 da manhã, eu estava posicionado, sexta-feira de payroll, era 9h1, eu estava posicionado e 9h30 eu estava boletando mais, sabe? Só que era um negócio extremamente desgastante, isso é um negócio que eu falo, cansa muito, mas cansa muito, assim, muito mesmo, né? E acaba que acarreta em outros, outros problemas, assim, na vida. Eu sempre me sentia muito cansado nessa época, fisicamente cansado, parecia que eu tinha sido surrado, assim, imagina, 9h às 6h da tarde e eu sempre gostei de tomar energético, eu tomava 2 litros de energético até as 11h da manhã, sabe? Porra, o cara vira uma bomba relógio, daqui a pouco. Mais um cafezinho, né? Mais um cafezinho para garantir. Porra, então, aí eu resolvi ir tirando o pé do acelerador, assim, porque estava demais, sabe? E até aproveitando esse assunto do giro, eu vejo que vai existir uma dificuldade quanto ao stop, né? A tu realmente saber o ponto que tu vai parar, porque eu, digamos assim, não, vou continuar meu giro, eu vou fazer, né? Eu vou trabalhar o preço, eu tô ali. E como é que tu define essa parte, digamos assim, como é que tu passa até para os teus mentorados, assim, porque por mais que o giro vai te fazer tu buscar uma posição boa, daqui a pouco tu estava em um loss, tu passou para o positivo, tu passou para o gain, mas e o dia que, digamos assim, meu, hoje o giro não vai funcionar? Sim. É, para mim, independente do tipo de operação que tu for fazer, ou de direcional, ou de estrutural, né? Ou de giro, scalp, tu tem que ter um fator técnico, tanto de entrada quanto de saída, né? Giro, para mim, às vezes é para o gráfico, às vezes é para o fluxo, então, depende. Eu vou sempre ter, se eu estou com estrutural e estou girando também, o meu estrutural, ele vai ter o stop técnico dele, para eu chegar em tal ponto, a minha técnica, ela não faz mais sentido, minha análise não faz mais sentido para esse direcional. e as minhas micro operações de giro, elas têm os seus stops, né? Também tem. às vezes eu faço giro por volatilidade, mercado está com baixa liquidez, antes, sei lá, da formação do ajuste, assim, no meio da tarde, ao fim da tarde, está naquele rangezinho, assim, faço por volatilidade e fluxo. ou muitas vezes, giro de aceleração, dólar passa o meio por cento de alta, volta o meio para testar e quer pivotar para cima, é um giro de aceleração, de que ele está querendo buscar uma continuidade, né? Mas esses stops do giro sempre são curtos, né? E de forma que se eu estopar um giro que eu fizer, não vai piorar tanto o meu preço do direcional, né? Mas é o que eu falo, é uma cemitéria de malandro, porque tem gente que não consegue assumir que está errada, ou consegue na maioria dos dias, mas o cara precisa de um dia para estragar tudo. Então, é complicado por conta disso. Às vezes o cara fala, não, eu vou continuar girando o resto do dia para salvar essa operação, só que daí ele pega aquele dia, que o mercado vai estar completamente direcional, e ele vai girar e não vai adiantar nada, né? É o dia que realmente, às vezes, acaba entregando boa parte de diversas operações boas que ele fez no decorrer, né? Exatamente. Por isso que a gestão de risco é o pilar central, assim na minha opinião. Ah, tem emocional, tem, 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 cara, gestão de risco não tem como, assim, sabe? Tipo, é algo vital, acho que para a carreira de um trader, principalmente de alguém que quer seguir uma carreira, trader para a sua física, está operando o seu capital, então, tem que saber manejar o risco. Camilo, a gente acabou falando bastante ali sobre a tua trajetória, mas a gente não falou muito sobre técnica, assim, a tua visão de mercado, já vi que tu é um cara bastante ali de análise técnica, tem ali também a sua visão do fluxo, mas também tem uma fibra ali nesse braço. Tem uma fibra, né? Tem uma fibra ali no braço ali, então, cara, conta um pouquinho para nós como é que foi a tua trajetória de aprendizagem, assim, sabe? Não sei se tu já começou a entender o que era análise técnica lá na mesa, ou só depois que já estava operando na física, então, conta para nós. O meu primeiro contato com o educacional foi na mesa, e foi com um portfólio, um e-bookzinho, assim, e falava sobre análise técnica básica, tipo, padrões gráficos, o que é um martelo, engolfo, não sei o que, bom, aquilo ali já me deu uma norte, assim, eu acabei seguindo pelo grafismo, até porque na época não se falava muito de fluxo, começou a se falar ali em 2017, 2018, assim, que eu comecei a ouvir mais, mas antes era só gráfico e fundamentalismo, que se falava. Aí eu fui procurando alguns professores bem conceituados, pessoas que eu gosto bastante, que falavam sobre gráfico, e fui estudando alguns indicadores, assim, acho que todo mundo que já estudou gráfico, análise técnica, já chegou aquele momento que tem um gráfico tão poluído de indicador, que tu não consegue nem enxergar o preço direito, né? E, cara, eu tinha tudo na minha tela, tudo que tu pode imaginar. Minha tela hoje, ela é bem poluída, se for parar para ver, tipo, eu tenho lotado na tela, tem o VWAP diário, mensal, quatro médias, pivot point, variação, petax, tem um monte de coisa, né? A tela é super poluída, só que ela faz super sentido para mim, né? Só que chegou um momento em que eu falei, cara, eu não consigo me achar nesse gráfico aqui, eu tirei tudo da tela, fiquei operando com tela limpa, só com os candles, e bom, ao longo do tempo, e bom, estou sentindo falta disso aqui, é um indicador que me mostre um tempo mais longo, é uma média mais longa, por exemplo, eu botava uma média de 200, agora eu queria ver uma média mais curta, não sei o que, eu fui incluindo indicadores, e Fibo, com certeza, é o indicador que eu mais, não é o indicador, é a ferramenta que eu mais tenho paixão, assim, pelo lado esotérico e fora do mercado, mas, porque foi a ferramenta que mais me deu dinheiro, assim, disparado, e, porque a essência dela é te dar um risco retorno muito positivo, né? Se tu te posiciona, é que tem várias formas de utilizar a Fibonacci, tem gente que utiliza canal, tem gente que utiliza projetos, tem projeção, tem pitfork, tem não sei o que, eu uso só a retração aliado às ondas de Elliot, fez onda 1, bonitinha, vai lá, traça a retração, vê onde pode ir a retração, que no entrada aí sempre vai casar com as médias rápidas, 9, 21, mais ou menos isso aí, sempre vai casar com 61.8 e 50 do Fibo, tocou na retração, fez a entradinha bonitinha, ali, se o preço respeitou bem, é isso aí, pau no gato, entendeu? não tem muito mistério. E acaba que o risco retorno é muito bom, muito, muito bom. Tem gente que usa pra projetar alvo, quando rompe figuras, esse tipo de coisa, eu não uso, só retração pra mim, e projeção de onda 3. mas o meu amor por Fibo é isso, sabe? Se eu fosse escolher uma ferramenta só pra operar hoje, seria Fibo, com certeza, com certeza. Perfeito, eu até já ouvi uma teoria de Fibo, né? Que se tu passou e não deu certo, é porque tu passou errado, né? Tu vai justificar ela, é que não existe errar Fibonacci, né? Tu traçou errado. A gente tem uns defensores de Fibo aí no mercado e que, olha, como é que é quando dá certo, o pessoal acha que é bruxaria, mas dá muito certo, a gente tem, e é legal que várias visões, né? Eu já vi várias visões, assim, de Fibo diferente, assim, dentro comentou, pô, tem de projeção, tem de retração, tem formas até diferentes de traçar, né? Agora, dentro do Profit tem o Auto Fibonacci agora, né? Que já marca direto pra ti, né? Então, uma nova ferramenta, tu coloca a quantidade de candles que tu quer que a Fibo analise e ela traça os níveis pra ti, assim. Então, é, tá, Fibonacci virou um novo universo, Um novo universo de Fibo. Então, pô, a galera usa, curte, é defensora, assim, sabe? Então, é uma ferramenta que ajuda, ajuda bastante, bastante os traders, assim. tape reading, Camilo. Teve ali um estudo, aplica aí nas tuas técnicas ali, prefere evitar? Não, eu gosto bastante de fluxo, assim. Tem uma ferramenta que, se eu não me engano, foi desenvolvida até pelo pessoal, o Hannah e o Antunes. Acho que foram os dois, pelo Scalper, que é o saldo acumulado de agressão. Cara, aquela ferramenta ali, é maravilhosa, cara. Aquilo ali, ele te dá, se tu tem um pouquinho de título, assim, para gráfico, leitura de gráfico, tu consegue ler perfeitamente aquilo ali, olhando o deslocamento do preço. Então, a ferramenta que eu gosto de utilizar, vinculada a um gráfico atemporal, um Renko, por exemplo, um gráfico de preço por deslocamento, né? Por quê? Muitas vezes, tu vê o acúmulo de agressão subindo na compra, e o preço está estagnado. O que isso significa? Que o vendedor está absorvendo na outra ponta. Então, tu consegue ter um resumo, né? Eu uso o termo para os meus mentorados como macrofluxo, assim, tu consegue ter um resumo do que acontece no fluxo, do que aconteceu, do que está acontecendo pelo saldo acumulado de agressão. Microfluxo, para mim, assim, de continuidade, de padrão de player, por exemplo, de encarteiramento, de defesa, de absorção, de não sei o que, isso para mim, eu nunca utilizei. Não digo que não faz sentido, mas, acho que cada um tem que buscar o que faz sentido para si. Para mim, nunca fez sentido, porque eu sempre tive leitura direcional, para buscar operação de tendência, operação longa, então, eu vi microfluxo do player que tomou a 10 e vai tomar até o 12, e não faz sentido, porque eu estou comprando a 10 para sair no 30, entende? Então, aquele micro movimento dele, talvez, para mim, entrar e segurar, faça algum sentido, ou para fazer giro, mas, eu, hoje, hoje, eu já sou totalmente fora, mas, eu faço três anos, quatro anos, que eu tento fugir dessa parte mais frenética do mercado, que é de informação muito rápida, tomada de decisão muito rápida, eu tento fazer uma coisa mais tranquila, assim, né? Mas, essa ferramenta, para mim, ela, se eu tivesse, que escolher uma ferramenta, e tirando o Fibonacci, seria essa, com certeza. O indicador, tu usa daí, não? Sim, uso no ring. Então, mandando ali, um recadinho para o pessoal, indicador que eu também uso, então, estamos juntos. Então, para quem aí, está no Profit Pro, Profit Ultra, aí também, TR, acúmulo de agressão saldo. TR, enfim, saldo acumulado de agressão saldo. Isso, acúmulo de agressão saldo. Até um, como é que é uma dica para o pessoal, acho que tem vários indicadores aí de fluxo, que a galera não sabe, os que estão com o tracinho TR lá no Profit, usem aí, deem uma olhada aí que é bem bacana. No passo a passo, botão direito no fundo do gráfico, inserir indicador, e digitar TR, não buscar ali, vai ter a gama de indicadores ali, que com certeza, facilita muito para o grafista, porque a gente, geralmente, a pessoa do gráfico, tem aquele viés, é muito número, é muita informação, eu não consigo, então acho que é uma forma muito prática, de já colocar também um pouco de fluxo, no seu operacional, entender um pouco, confesso que eu comecei por ali, entendendo esses indicadores ali, depois eu já pensei, cara, mas até que esse faz sentido com esse, daí tu já começa a olhar o SuperDom, e vai indo em frente, então acho que é um bom start aí, para a galera que vai também, querer pegar um pouquinho de fluxo. É, a gente prometeu aqui, o podcast, ser bem direcionado aí para o Trader, e já falei, que em outros episódios aqui, mas tem um conceito de fluxo, que para mim é primordial, que é o conceito de agressão, então se questiona assim, se em condições normais do mercado, você não está em leilão, enfim, o preço só se desloca caso esteja agressão, porque um dos lados vai ter que tomar a iniciativa, de comprar ou de vender, já é um indicativo de que é importante, acho que é um questionamento, e essa questão de, eu gostei do termo que tu usou, de usar um tape reading macro ali, de tu olhar mais do que, ah, o Bradesco está comprando e tal, não, tu olha esse conceito, pô, a maioria dos comprados estão fazendo isso, a maioria dos vendidos estão fazendo isso, tem ali uma região determinada, de maior acúmulo de negociação, sabe, eu gosto desses conceitos, junto com o gráfico, assim, para mim ali é o que fecha o operacional, eu gosto disso aí, e tem mais alguma coisinha que tu gosta de olhar, mais um indicador, tu comentou do ajuste, petax, peguei, perrejei, cara, três, três coisas que para mim, são fundamentais, assim, que, é, o saldo acumulado de agressão, ele é fundamental, digamos que ele é fundamental, fibonacci, e variação, cara, é espantoso a quantidade de pessoas, que estão no mercado hoje, e nunca utilizaram variação, meio por cento, um por cento, fechamento, o momento, dólar passa o dia interpositivo, ele vem negativar, pô, as pessoas não observam isso, isso é bizarro, isso tem um peso absurdo para o dólar, o índice também, mas o dólar, ele pesa muito nessas regiões, tipo, o dia lateral, a grande maioria dos dias laterais, o dólar abre entre os meios, entre meio de alta e meio de queda, e ele, geralmente, chega para testar um, não consegue nem testar, o teste já volta, então, você já tem alguns indicativos, de quando o dia vai ser mais, pode ser mais fraco ou não, se você observar essas regiões, acho que variação, seria algo que eu frisaria, porque realmente me espanta, ver a quantidade de gente, que está no mercado e não utiliza. Se você pegar até, traders lá fora, mercado de câmbio, mercado de forex, é muita variação, comparação, então, trader gringo, mundo afora, está olhando para isso, porque é uma medida de referência, se você parar para pensar, é uma medida de referência, para tomada de decisão, principalmente fundos, e corretoras lá fora, então, ia entrar na mesma cesta, deve ser importante, deve ser importante. Ô Camilo, cara, o tempo vai voando aí, mas, queria te perguntar o seguinte, tá, a gente falou um pouquinho de operacional, né, mas, não contou a história da origem, né, do oleiro jackpot aí, pô, não podemos terminar esse episódio, sem isso, como eu estou comentando, né, como é que surgiu aí, esse codinome? Cara, na época que eu comecei com o Educacional, tinha um amigo meu, o Hélio, que, ele que estava me incentivando, a criar o Educacional, e na época, todo mundo que tinha Educacional, era o fulaninho trader, trader fulaninho, daí eu, pô, velho, Camilo trader é meio esquisito, né, e cara, não, que Camilo trader, você tinha que pensar alguma coisa, eu já tinha falado para ele, que eu gostava de jogo, cassino, essas coisas, ele tinha que pensar alguma coisa, jackpot, alguma coisa vinculada a isso e tal, ele, ah, por que não doleiro? Eu, é, doleiro, legal, aí eu roubei dele a ideia, doleiro jackpot, mas eu vou te falar que, é que hoje em dia, as pessoas do mercado sabem, me reconhecem mais por doleiro, do que por Camilo, né, ou até, o pessoal lá da corretora, que eu tinha parceria, me chamava de jack, né, jackpot, mas, errada, 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 mas eu vou te falar que tem um problema nisso, né, eu, por exemplo, fui subir um curso meu, numa plataforma dessa de venda, eles não queriam aceitar, porque era doleiro jackpot, né, são dois nomes que não trazem uma boa referência, e, mas eu acho legal, assim, pela, pela brincadeira, né, a brincadeira do doleiro jackpot, mas veio daí, beleza, uma sugestão do, do amigo, do Hélio, do Hélio, um abraço aí pro Hélio, responsável, responsável por isso, cara, e, vamos falar um pouquinho da tua rotina aí, Camilo, cara, tu, trader aí que tem bastante bagagem, já passou, seus altos e baixos, já tem experiência, assim, queria que tu analisasse pra nós, como é que era tua rotina antes, né, teve pessoa física, daqui a pouco, pô, falou que operava super alavancado, pra hoje, né, como é que é tua preparação pra hoje, o que que tu gosta de olhar, sabe, como é que tu inicia o teu dia? Cara, eu acordo às quatro e meia, vou meditar, aí, forçou a barra, não, obrigado pessoal, até a próxima, não, assim, mudou bastante coisa do que eu olhava, e da minha rotina, do passado pra hoje, assim, uma coisa que eu olhava muito, no passado, ali até 2020, mais ou menos, 2019, 2020, era o peso mexicano, e o dólar index, antes do mercado abrir, e durante o nosso mercado, o mercado rolando aqui, eu olhava muito o peso mexicano, muito, muito mesmo, assim, tinha dia que o gráfico era igual, e o peso mexicano antecipava alguns movimentos, era bizarro, e depois de um tempo, eu vi que a leitura que eu dava pra correlação, ela já não tava mais fazendo sentido, então eu tirei da leitura, mas em questão de rotina minha, eu sempre fui bem volátil, assim, sempre tive momentos, mas sempre gostei de acordar, não muito cedo, mas também não muito tarde, mas sempre antes da abertura do mercado, não tenho essas preparações, que alguns traders têm, de ver como é que tá o mercado exterior, esse foi o máximo que eu, que eu cheguei a fazer, de ver, ver os gringos, de ver como é que tá o index, o index e alguns pares de moeda, par de moeda emergente, mas principalmente o que tava mais distoante, o real, ele tende a seguir, dentro da cesta de moedas emergentes, é que tá mais distoante, digamos assim, pra não falar outra palavra, então, teve a época que, a Turquia sofreu um ataque especulativo, então, a lira turca tava subindo 17% no dia, e o dólar tava disparando aqui junto, 2,5 de alta, então, eu olhava bastante isso, antes de operar, hoje em dia eu não olho mais nada, hoje em dia eu chego na tela, a única coisa que eu faço, é chegar na tela, depois da abertura do Avista, isso é a única coisa que eu faço religiosamente, assim, o único dia que eu não chego, depois da abertura do Avista, que eu chego na abertura do futuro mesmo, é rolagem, porque rolagem tem um negócio que ele tende, se ele abre distante, ele tende muito a buscar o ajuste do contrato a ser rolado, então, isso é, e ele tende a ser muito mais que qualquer outro dia linha de corte, assim, eu já fiz ótimas operações de busca do ajuste, e de escora no ajuste pra direção, então, por isso que às vezes eu faço questão de na rolagem, a gente chegar até antes da abertura do futuro. Cara, eu vou abrir um parênteses, conta um pouquinho mais sobre essas operações de rolagem, porque é uma dúvida muito questionada sobre rolagem, muita gente não sabe como é que funciona a rolagem, como é que funciona o dia de rolagem, qual é o impacto do dia de rolagem no dólar, se pudesse explicar um pouquinho, até do que você gosta de fazer, como é que rola essas operações, aí é legal ir pro pessoal. Tá, bom, um breve resumo, né, a rolagem é quando um contrato vence e a gente passa a operar o outro, então, tem o ativo de rolagem, por exemplo, que é onde se faz a transição de uma posição do institucional de um ativo pro outro, de uma série pra outra, mas a rolagem, ela é especial, digamos assim, pra mim, porque tende a ser um dia bem direcional, é a formação da principal petaxe do mês, e um ponto que eu acho bem importante da rolagem é a busca pelo ajuste do contrato novo, se ele abre gapado, ele tem que abrir longe, mas é o que eu falei também, ele tende a ser uma linha de corte, mesmo que ele abra perto e fique segurando muito no ajuste, ele tende a ir pro sentido oposto, ser a linha de corte do dia. Agora, uma, até, eu vi isso uma vez só na minha vida, se eu não me engano, eu sempre gostei muito de rolagem, isso desde o início, porque rolagem pra mim, ou era um dia extremamente direcional, ou muito parado, então era 8,80, assim, não tinha meio termo, ele não mentia, digamos assim, ele não ficava naquela de, ah, vou ou não vou, ou ele ia ou ele não ia. E teve uma rolagem, agora eu não me lembro que ano que foi, acho que foi 2019, 2018, que o ativo de rolagem, ele tava com um spread tão alto, que o prêmio, que, que o comprador tinha que pagar pro vendedor, era tão alto, que daí o institucional, ele faz rolagem pela Petax, pela formação da Petax. e o que aconteceu naquela rolagem, foi a rolagem mais bizarra, que eu vi na minha vida, assim, eu lembro que no fim do, no fim do pregão, pra ter ideia, era, as duas pontas, o maior comprado e vendido, era XP e BTG, não lembro quem, tava em qual ponta, mas o maior comprador, tava comprado em 60 mil contratos, do cheio, e o maior vendido, tava em 35, do contrato novo. Então, era um encarteiramento absurdo, assim, se tu fosse ver o gráfico do dia, foi um gráfico extremamente lateral, só que, bicho, era pavio pra cima, 30 pontos de pavio pra cima, 40 pontos de pavio pra baixo, foi uma rolagem absurda, assim, só pra formação da Petax. Bom, então, é isso, eu acho que, ela é muito 880, ou ele vai te dar um dia super bom, técnico e direcional, ou vai ser um dia muito xoxo, assim, que vai te dar a ideia de que vai ser xoxo desde o início do dia, né? Bom, dependendo do nível de volatilidade, às vezes também não é ruim, porque daí, né? Não vai, como é que, não vai agravar um loss ali, né? E a oportunidade boa de pegar o mercado direcional e ir pro teu lado ali, né? Perfeito, e até um ponto, todo dia é um dia de operar, tem dias, tem semanas que tu abre uma brecha, porque esse ponto até de, de já saber, não é já saber, mas já fazer uma menção, ah, o mercado agora, essa semana, né? De acordo com, eu opero todos os dias, eu já sei como tá, eu vejo que pode não encaixar, então essa semana eu vou dar uma pausa de uns dois dias, vou ver se ele vai respeitar uma região, né? Porque eu vejo que quem tá sempre ali, tá sempre, já fica na recordação, né? O histórico do mercado, às vezes o pessoal, ah, tu viu onde foi? Sim, porque tu tava ali, tu viu aquela região de preço, ela já se tornou importante pra ti pros outros dias. Então, como tu faz? Todos os dias tu tá, vamos supor, tu dá uma olhada, tem pontos, tem regiões, e assim, não, essa semana tem muita notícia, eu vou segurar um pouco, porque tem aquela frase, não sei se tu responde, O não operar também é operar, né? Então, como tu faz isso daí pro teu dia a dia, né? Porque é semana a semana, eu acho, né? Como é que tu faz? Muito. Por exemplo, semana passada, né? Não sei quando é que esse vídeo vai pro ar, mas na gravação, era carnaval e ano novo chinês. Então, o mercado dólar aqui foi horroroso, horroroso. E graficamente, o dólar, pra mim, ele tá numa região de decisão, bem de decisão, porque ele tá no meio de dois fibos, um de queda e um de alta. Meus fibos, né? Então, ele tá bem numa região de decisão, se ele vai subir ou cair. Enquanto ele estiver dentro desse, que é um retângulozinho, eu não tenho muito o que fazer, de direção. E aí eu prefiro evitar o giro. Eu prefiro não fazer nada, numa situação dessa, porque ele tá numa região muito travada. Por que que hoje em dia eu prefiro não fazer nada? Porque daqui a pouco eu vou ficar girando e tomando loss, 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 loss. E no momento que for pra eu clicar, fazer alguma coisa mais técnica, porque ele já tá definindo a direção que ele vai ir, eu vou estar tão machucado das pauladas que eu tomei fazendo o giro, que eu não vou querer fazer nada. Então, isso é uma coisa que eu friso muito também com o pessoal, assim, da mentoria e tal, que toda decisão que tu toma no mercado frente a gerenciamento de risco, a tomada de decisão operacional, de entrada, saída, parcial, qualquer decisão que tu toma no mercado, ela tem um peso emocional também. Sim. Se tu faz uma entrada agora contra, por exemplo, tu só opera a tendência, aí tu tem um fibo na tela e ele tá fazendo a retração chegando no ponto que tu quer comprar. Mas aí tu pensa, nossa, ele tá caindo tão bonito, eu vou vender contra esse fibo, porque daí eu pego essa queda até a retração e ali eu viro mão comprador e já tenho uma gordurinha. Tu tá vendendo contra a tua análise, basicamente. Sim. Qual é o peso, o efeito emocional que vai ter se tu vender essa porra começar a subir, entendeu? Cara, tu vai ficar pensando, meu Deus, eu sou um animal, por que eu fiz isso? E contra a tendência. Exatamente. São duas coisas, contra a tua análise e contra a tendência. Duas coisas que tu fala, digamos assim, que tu não faz. E aí tu foi lá e fez. E aí tu fez a tendência. Então, isso eu vejo que é um problema. As pessoas tomam muita decisão operacional sem pensar na consequência emocional do que aquilo vai trazer. Tanto positivo, positivo não tem problema, né? Todo mundo quer uma consequência positiva. Mas a consequência é negativa. Ou de, por exemplo, estar clicando muito. Isso eu vejo muito dos mentorados, pessoal que não consegue segurar a mão. Tem o dedinho nervoso lá. Sempre zé clique, como fala um aluno meu. Zé clique. O cara pega uma época ruim de mercado para quem opera direcional. Ele tá lá tomando stop, stop, stop que nem louco. Cara, quando o mercado começa a ficar bom, o cara tomou tanto stop que ele já tá tipo... Tá isso aqui, um fio de cabelo de bater a trava dele. O cara não tem mais gordura para operar, sabe? Ou não tem mais emocional. O cara tá tudo errado lá. E aí ele vai trabalhar com menos alavancagem porque ele tem que respeitar o gerenciamento dele e para tentar recuperar o prejuízo de um mercado que estava ruim. Isso para mim não faz sentido. Eu acho que o cara tem que saber pisar no freio no momento que o mercado está ruim e saber o momento de acelerar, baixar uma segunda marcha ali, acelerar e vamos embora. Agora é o momento de tomar mais risco. E uma coisa que eu falo também para o pessoal é que... Tudo bem, eu sou o doleiro, mas eu até brinco com o pessoal. Agora eu vou começar a me chamar de bitcoineiro ou de indiceiro porque eu estou operando muito Bitcoin. Eu acho que o cara tem que ser versátil, o operador de mercado tem que ser versátil. Você tem que estar operando, tem que saber operar mercado, ponto. E você tem que estar operando o que está volátil, o que está direcional. Não adianta trabalhar giro o resto da vida em qualquer ativo que está lateral, cara. Criptomoeda, Bitcoin, está em um puta rali. O negócio guinou dos 42 ali, subiu até 52, está lateral, está querendo subir de novo. Não sei se vai retrair agora, enfim, não é o assunto que eu quero trazer, mas, cara, ele está direcional. Por que não operar ele, entende? Ah, porque eu só sei operador. Não, você sabe operar mercado, ou você sabe ler um gráfico, ou você sabe ler fluxo. Independente do ativo, você sabe ler, tá, mas eu sou especialista em dólar. Realmente, eu me considero especialista em dólar. Não sei operar índice, então, bem quanto sei operar dólar. Não me sinto tão confortável no Bitcoin, por exemplo, quanto me sinto no dólar. Então, não tomo tanto risco, quanto. Mas, o cara tem que ser versátil nesse sentido, na minha opinião. Ah, o índice está maravilhoso. Por exemplo, 2020, o índice bateu o limite de baixo o quê? Uns quatro pregões seguidos. Cara, estava uma barbada de operar. Estava ridículo de fácil de operar. Por que não operar? O troço está banando uma notinha de dinheiro para ti. Por que não, entende? Ah, porque eu sou doleiro. Não, cara, não. Não é assim que funciona. Cara, legal, legal esse tópico. Eu queria, eu quero te perguntar sobre outros contratos futuros ali também, porque tu comentou assim, pô, tu tem operacional bem direcional, né? Pô, vou chamar o milho aí, né? Pô, milho? Sim. Talvez nos mercados mais direcionais que nós temos ali, né? Tem outras questões, envolve outro tipo de análise e tal, né? Mas é um mercado muito direcional, né? Hoje mesmo, eu estava numa live ali comentando um pouco sobre e, sei lá, está em tendência de baixa desde 2022. Sabe? Claro, tem os seus repiques, tem ali dentro da estrutura, mas, pô, não dá para dizer que não tem oportunidade, né? E, às vezes, a gente se prende em índice dólar, Pô, daqui a pouco começou a operar no índice, ah, tem RLP, corretagem, sem corretagem, né? Várias facilidades, alavancagem ali, a gente fica ali, mas, pô, tem um universo de outras opções. Então, eu queria saber se já passou aí pelo teu portfólio de ativos, né? Outros contratos futuros, commodities aí. E, por fim, antes de responder, também comentar que outra coisa, coisa bacana que tu trouxe, de, pô, tu é o doleira, pô, não dá para ficar só um dólar, né? Mas, então, passando esse recado para a galera, né? De, é que nem uma empresa, né? Vai diversificar a venda dos teus produtos. Não pode ter só um produto, né? Por exemplo, aí tu vai ficar escravo daquilo ali, assim, como é que é? A cesta dos ovos de ouro ali, Ainda mais um mercado tão versátil, né? Sim. Tem tanta opção. Milhares de opções. Milhares de opções. Muitas opções e muitos ativos, né? Com certeza, eu acho que essa variação, e isso a gente vê muito, né? Muitos professores passam isso, mas eu acredito que ainda, né? É um ponto, assim, como a gente comentou no início, que ainda precisa abrir mais a mente, né? De toda a galera. Muito. É, um ativo que eu quis operar e não deixaram, era o boi gordo. Não deixaram porque se eu fosse exercido, iam ter que entregar um boi na minha casa. Não sei se é muito bom ter um boi em um apartamento, mas esses ativos, eles são muito sazonais, né? Sim. O milho, principalmente. Um ativo que é, chega a ser engraçado, depois dá uma olhada lá, o pessoal que está em casa assistindo, vê o gráfico, se não me engano, mensal do ouro. OZ1D, é o ticker. Ele está no canal de alta desde 1980. Né? Sabe? Então, tudo bem, é ouro, ok, mas tem outros ativos, tem outras possibilidades. É até engraçado quando as pessoas perguntam, ah, mas tu faz o que no mercado? Tu é day trader? Tu é holder? Cara, eu sou tudo que tu imaginas. Eu sou trader, sou day trader, sou holder, sou cracudo, Position. É, position, swing, tudo que tu imagina. Eu opero opções, pó de opções, sabe? Tudo que dá para operar, eu operei. Então, só realmente uma coisa que eu não manjo muito é mercado de trava de opções, né? Que eu acho super interessante, assim. Acho que é o mercado que eu mais ouvi falar quando eu comecei de que é cemitério de malandro é opções. Principalmente de venda a seco, de operar a seco. E minhas únicas aventuras em opções foi operando pozinho. Mas deu para dar uma brincada boa. Cemitério de fundo também, né? Também. O que tem de fundo de investimento, a gente fala só de pessoa física, né? Mas, pô, tem fundo de investimento que já quebrou muitos, né? Inclusive com opções ali, né? Então, mas também eu conheço muita gente que fez fortunas também no mercado de opções. Então, olha, os dois lados ali, né? Tem que saber utilizar, né? Quem sabe utilizar tem confiança, tem gerenciamento de risco, né? Mas a gente tem que estudar, né? Tem muita oportunidade no mercado, não tem o que fazer. Com certeza. Beleza, Camilo. Acho que a gente falou bastante ali sobre teu personal, tua trajetória, falamos de variedade de ativos, entendemos aí a origem do doleiro, né? Mas agora vamos pra tela um pouquinho, vamos mostrar um pouquinho do que tu gosta de operar, como é que tu configura isso, teus indicadores, o que tu puder mostrar aí pra nós, tá? Bom, vamos botar o acúmulo de agressão que eu tinha falado. Aqui. E esse indicador é bom. Eu gosto bastante. Eu gosto de usar ele com uma mediazinha, só pra ter a referência. Acúmulo de agressão, uma média móvel. Uma média 19, ponderada. Diferente? É só pra ser diferente mesmo. Mas eu gosto muito de ver o acúmulo de agressão no Renko, como eu falei. Eu gosto de ver, eu gosto de quando o preço, ele tá se deslocando de forma bem parecida com o deslocamento do saldo, tipo isso aqui. É, ele não chegou a riscar lá em cima, mas deu pra entender, né? Aqui ele dá uma viradinha no saldo pra cima e volta a cair. E o preço é a mesma coisa, ele faz a quedinha, sobe um pouquinho e volta a cair. Se eu fosse falar de alguma coisa de 15 minutos, por exemplo, é, o que eu indicaria é pontos de decisão. Boa. Só que eu não uso a abertura, é o único que eu não uso. Abertura, máxima, mínima, ajuste e fechamento. Pra mim é importante. Consegue explicar melhor como é que tu usa pontos de decisão? Então, assim, beleza. É uma marcação, tu sabe que são parâmetros importantes, mas tu toma alguma decisão quando chega nessas regiões ou é mais pro giro, pra ajudar na operação? Tudo auxilia na leitura, né? Mas máxima e mínima, por exemplo, sempre são pontos em que eu olho pra possível aceleração do preço. Então, por exemplo, aqui no início do dia, ele veio bater, renovou a mínima, na verdade, de sexta, fechou acima, depois fechou abaixo e ele já começou a dar uma enroscada brava aqui. Tentou a subir, deixou o pavio, aí veio pra baixo, fez mínima, ok, mas daí ele volta e fica ensaboado nessa mínima, né? Agora ele tá querendo perder a mínima de novo, mas sendo que ele deixou essas rejeições antes. Então, tudo isso é informação, né? Óbvio, agora eu tô só com essa tela aqui, vendo o preço batendo na mínima, fica meio... superficial demais, né? De ir pra ler. Mas, por exemplo, agora, eu provavelmente estaria líquido, como eu falei, o mercado, pra mim, ele tá nessa consolidação aqui. Deixa eu só traçar pra... Se eu não me engano, exatamente, é... Esse fibo aqui que eu tô na tela, então ele tá bem entre essas retrações do fibo de alta e tem um fibo de queda que vem de outubro pra novembro, um fibo bem grande, assim, bem... Uma frequência bem alta, então, enquanto ele não se decidir pra onde ele vai andar, de fato, daqui, perder esses dois fundos aqui, pra baixo, ou esses dois topos pra cima, eu não faria nada, né? Mas se eu tivesse na tela, agora, observando, eu... Com certeza, estaria olhando pro preço com relação a essa mínima. Se ele vai querer continuar se mantendo acima, faltam oito minutos e trinta e pouco pra fechar esse... Esse quinze minutos, mas se ele vai continuar lutando pra se manter acima, ou se ele vai se manter abaixo e utilizar daí a mínima como uma escora pra se manter abaixo, né? A máxima, pra mim, é a mesma coisa. Legal. E tu usa algum tipo de correlação entre ativos? Daqui a pouco... Enfim, por dólar, eu gosto também de acompanhar os DIs ali que a gente comentou, sabe? Usa algumas... Sabe essas correlações? Eu já acompanhei bastante correlação, tanto de moeda emergente quanto de DI, própria bolsa, né? Mas eu não gosto de ficar muito preso em correlação. Não. Não. Principalmente de bolsa. Porque tem dias que, inclusive, elas não só não estão negativamente correlacionadas, como elas estão positivamente correlacionadas. O índice sobe e o dólar sobe junto. Então, eu sou muito da ideia de que, independente do que tu for ler, o indicador que tu for utilizar no mercado, a correlação, o tipo de leitura que tu for fazer, vale a pena sempre, se tu não está muito confiante na leitura, tu esperar ver como é que o preço vai reagir àquela informação. Então, por exemplo, tem dias que é nítido. O índice, por exemplo, vem renovar a máxima e o dólar começa a cair para renovar a mínima. Ou, por exemplo, o dólar está parado e quando o índice começa a fazer um movimento importante, o dólar faz um movimento importante no sentido contrário. Então, quando ele começa a mostrar essas coisas que ele está, de fato, correlacionado, daí eu dou mais atenção. Isso serve para, por exemplo, o Fibonacci. Ah, tracei o Fibo de uma onda que eu acho que é interessante, mas não estou muito confortável. Ok. Espero por isso chegar e ver como é que ele vai se comportar quando testar as retrações. Não sai operando, clicando como se, ah, só porque eu tracei aquilo ali tem que fazer sentido. Espero por isso mostrar que ele, de fato, o preço está te mostrando que existe uma barreira para passar ali, entende? Que, coincidentemente, casa com o Fibonacci que tu marcou. Agora, eu sou muito mais dessa ideia do que só sair clicando. Então, diga. Até esse ponto de, a gente já ouvi bastante, de analistas também, de aguardar esse ponto. O preço, aí eu vou tomar a minha operação após a reação do preço. Só que a gente vê muito, digamos assim, ele fez o movimento, ele aconteceu, e aí eu fiquei sem tomar uma iniciativa. Como eu já vi, assim, que tu não faz antes para não tentar prever o que vai acontecer naquela região. Esse ponto, assim, alguma vez já acabou deixando passar, ou digamos assim, não, tem que ser bem estruturado, se ele fizer, vamos suportar o movimento, ele respeitar desta maneira o reágio em X, se ele respeitar desta maneira vai ser Y. Eu acho que tem duas coisas interessantes de comentar. Primeiro que, eu acho que muitas vezes tu esperar o preço chegar na região que tu está observando para tomar a tua decisão, ela é mais uma ferramenta que melhora a tua confiança na tua leitura do que qualquer outra coisa. assim, não como uma ferramenta de estrutura operacional mesmo. Eu acho que ela é mais uma ferramenta para que tu ganhe confiança na tua leitura. Eu, hoje, dificilmente faço entrada seca sem aguardar o preço chegar e me mostrar se ele vai respeitar ou não. Algumas vezes eu antecipo até a entrada, mas daí eu chamo até de pré-operação. Eu faço uma entrada pequena com uma fração do lote e daí na confirmação do que eu estou lendo eu vou aumentando a minha posição. Inclusive, essa lógica de ir aumentando a tua exposição conforme o mercado vai mostrando que a tua leitura está certa foi de um cara que é gestor de um fundo assim, se não é o melhor operador de dólar do Brasil é o top 3 do Brasil que é o Claudinho. Ele falando isso que a lógica dele é de fazer médio para frente. Também foi ouvindo dele e do Alex que eu comecei a fazer médio para frente. O mercado está se mostrando a teu favor. Tudo bem que ele opera em outro prazo. O cara monta a posição para operar durante meses. Não zera em intraday. Não monta uma posição para fazer 10 pontos. Mas a lógica tem que ser a mesma em qualquer fractal de tempo que tu vai utilizar. Se eu vejo que eu estou certo o dia direcional está mostrando força eu vou aumentando a minha posição. Sempre aumentando o risco conforme eu estou certo e se ele voltar eu saio na minha proteção com o lucrinho ali de forma que se eu sair se eu tiver redondamente certo da minha análise eu vou ter um bom lucro e vai diferenciar muito dos meus prejuízos. Essa é a ideia. Bacana. Eu fiquei curioso Camilo. Antes tu mostrou ali um Renko 4R ali né. Então só para a gente passar limpo ali né. Tu monta a tua posição maior no 15 para ficar acompanhando e o giro faz no Renko é isso? É na realidade são pressões separadas. É o o 15 ele é meu balizador maior assim. Tudo que eu vou fazer eu olho para o 15 e ele que me dá o norte de qual lado que eu estou mirando etc. O Renko eu olho o Renko o tempo inteiro para ver o acúmulo de agressão mas eu vou olhar o Renko mesmo o gráfico de Renko quando o preço está muito acelerado. Quando o 15 ele dá uma ignição o preço está nitidamente numa região onde ele está acelerado e tende a acelerar mais e continuar muito volátil ou operar notícias tipo de coisa um momento muito volátil aí eu olho para o Renko mesmo. Se não eu olho só para o acúmulo de agressão. Teve 2018 ali era uma época que eu operava o setupzinho do Renko assim viradinha de box eu operava hoje em dia dificilmente. Sempre uma visão. Beleza aproveitando que tu está com os poderes aí da tela Camilo agora se tu pudesse passar uma mensagem aí para novos traders novos operadores que estão na luta o que tu ia passar de dica para a galera o que tu poderia passar uma mensagem legal para quem quer virar um trader profissional quem quer viver de mercado em algum determinado ponto talvez alguém que só tem uma renda extra no mercado mas para a galera que está boletando está na real está tentando está se dedicando assim né cara é uma pergunta complicada eu poderia ter me falado isso antes para eu pensar o grão finale o grão finale é ao vivo olha eu sou sempre fui muito realista na minha vida e sempre gostei de passar uma mensagem muito realista para todo mundo então o que eu falo do mercado é que eu acho que as pessoas tem que pensar muito bem se elas querem de fato viver isso e não o glamour que as pessoas passam que é a vida do operador de mercado que não é só glamour pelo contrário tem épocas muito difíceis da vida do operador de mercado então se a pessoa de fato quer viver isso ou se ela acha ela tem aquela visão hollywoodiana de que ela vai viver de mercado e vai virar o Leonardo DiCaprio no lobo do Wall Street ou o Jonah Hill enfim então a primeira coisa seria fazer uma reflexão disso se ela está aqui pelo que realmente é um negócio e ela gosta ou se é pela visão utópica e fantasiosa do que é o mercado e de quem ela vai se tornar sendo um operador de mercado essa reflexão uma dica não opere índice não estou brincando vai para quebrar nós aqui cara a dica se eu fosse dar uma dica que funcionou muito bem comigo para quem é grafista é operar em tempo maior 15 minutos no dólar por exemplo o índice não tem muito o que fazer o índice para mim ele sempre funcionou no 5 no 15 ele já é muito longo assim eu acho a mesma coisa que tentar operar uma hora no dólar então o stop vai ficar muito longo para um alvo não muito longo então no dólar eu indicaria operar um 15 minutos não operar sempre ter a mentalidade de quando chegar na tela todo dia quando o cara chega na tela para operar ele entender cara vai ser muito melhor para mim se hoje eu chegar com a mentalidade quero que o mercado me desafie a clicar hoje do que chegar vou clicar que nem um maluco independente do que acontecer espero o mercado escancarar o negócio para ti se não comprar aqui você realmente é um idiota espero o mercado te mostrar esse tipo de oportunidade do que tentar ficar catando pelo em ovo isso aí já altera muito a trajetória das pessoas uma coisa que eu como mentor eu via isso no meu início como operador mas eu vejo isso como mentor é que pega uma época meio lateral de mercado que o pessoal não consegue desenvolver muito bem operacional as pessoas ficam parece com aquela dúvida de será que eu ainda sei operar será que eu sei fazer dinheiro cara pode ter certeza a melhor oportunidade aquela que o mercado vai gritar para ti olha faça isso aqui ela vai acontecer e tu vai saber identificar tu não precisa fazer esforço nenhum tu vai saber identificar então só espera às vezes é melhor tu não fazer nada durante um mês do que tu querer fazer qualquer coisa às vezes o melhor é tu não perder tu deixar de perder do que tu tentar ganhar e perder essa seria a minha dica mensagem bacana e eu vou reforçar aqui vindo de um treino que compartilhou a sua história de ser uma pessoa que tu mesmo comentou mais ansiosa mais imediatista buscou o risco tem o apetite e o risco e tu mesmo está dizendo olha pessoal vai na manha vai com calma então isso é legal porque tu viveu esse lado da moeda então acho acho legal endereçar isso para o pessoal que está nos ouvindo Camilo o nosso tempo vai voando o papo vai mas passa rápido quero começar os meus agradecimentos aqui por ter mostrado uma palinha aqui do seu operacional compartilhar a sua história dar essas dicas importantes para a galera explicar um pouquinho do teu racional o que tu gosta de ver e também como é que foram os teus acertos os teus erros certo e para a galera que está nos assistindo aqui agora deixa aquele espaço para tu compartilhar também as tuas redes lembrando que eu já vou deixar aqui na descrição tudo certinho mas como é que o pessoal encontra aí o Doleiro Jackpot no instagram arroba doleiro.jackpot e projetos futuros tem vindo alguma coisa vindo por aí eu sei que tem um curso de alavancagem se quiser comentar eu lancei um curso de alavancagem faz pouco tempo que o objetivo é tentar passar um pouco dessa visão mesmo que eu falei do meu início que eu tinha pouco capital e queria alcançar um capital maior obviamente tomando bem mais risco do que o habitual mas que é o que eu acho que foi o meu diferencial além do timing essa questão do timing mas tenho o objetivo de ao longo desse ano lançar um curso também bem básico para pessoas que não tiveram contato ainda tiveram contato muito raso com o mercado e a mentoria a mentoria está devo abrir turma esse próximo mês em março tudo isso eles encontram lá no teu Instagram isso informação é isso no Instagram o pessoal nos cobre então a gente já deixa bonitinho aqui na descrição os links setinha ali e lembrando também aqui na descrição aquele linkzinho esperto do kit Profit Ultra para quem quiser testar gratuitamente a versão mais potente do Profit a gente vai deixar aqui na descrição o linkzinho especial com mais materiais para você estar operando no mercado desenvolvendo tudo que o Profit tem para te oferecer tranquilo? vamos para as considerações finais primeiro passo aqui para o Luiz se ele tem mais alguma pergunta aqui para ti mais algum comentário acho que as perguntas eu vou deixar para a próxima a próxima edição agora que a gente vem de novo com o Doleiro a gente pega um pouquinho mais de informação e aprende mais hoje eu tenho a agradecer a abertura marcando esse início aqui no Toros e Ursos com certeza é demais esse projeto inteiro aqui e foi um prazer trocar essa ideia aqui contigo te receber aqui a gente conversar entender um pouco mais porque eu acho que é uma a gente vai montando uma biblioteca todo mundo que a gente vai aprendendo mais como professor às vezes eu já sei alguma coisa mas não sempre tem um mentor ele sempre tem uma mensagem uma palavra a minha evolução foi assim também então muito obrigado por esse trabalho que tu presta que tu passa para a galera parabéns também para ti por tudo que tu já trouxe e continua trazendo obrigado beleza prazer prazer batendo esse papo para a galera então não se esquece de se inscrever no nosso canal também deixar aquele like manda aquela mensagem manda aquele comentário sigam aí o Camilo nas redes sociais que vocês vão aprender muito com ele tá certo pessoal vamos ficando por aqui segue nos acompanhando em breve mais episódios também do nosso Entre Toros e Ursos até breve Tchau